Fala, galerinha do canal! Como é que vocês estão, meu amigo? Tudo na paz aí? O amigo tá só o ouro com o filé do bode. Onde foi o aniversário do Flavião aí? Pra quem não sabe, né, galerinha? E ontem o Flavião foi comer um churrasquinho aí, tomar uma água. Fazia tempo que eu não comemorava o aniversário tão legal igual ontem, galera. Não deu nem pra fazer vídeo. Aí, tava bodeado ali, dormindo até agora. Galerinha, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui, bem simples. E a gente vai fazer o vídeo agora. E depois do vídeo, eu vou estar mostrando pra vocês aí, falando algumas experiências. Algumas coisas que têm acontecido no ramo da marcenaria rústica. Né? E vamos falar um pouco aí de métricas, negócios. E vamos que vamos. Mas, galerinha, a gente vai fazer um projeto bem simples, simples mesmo. E eu vou mostrar pra vocês que, às vezes, é melhor você fazer um projeto bem simples. Vai ser mais rentável, mais vendável e maior lucro. Tá bom, galerinha? Então, vou começar aqui e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mas vamos trabalhar, galerinha, nessa tábua. Quem que lembra aí que eu tinha feito um banco? Que eu falei que o banco tava desmontando ele. Pois bem, eu tinha feito ele com essas tábuas de... Aqui é cacheta. E foi o primeiro que eu fiz, ó. Eu lixei ele, eu coloquei o disco de lixa no bico da furadeira. Ficou todo mal lixado. Galerinha, eu vou ali no desengrosso, eu passei no desengrosso. E eu já volto mostrando pra vocês aí. Um projeto rápido, simples, objetivo e rentável que vende bem. Tá bom? Então, eu vou ali passar no desengrosso e já volto aí. E aí, galerinha, ó. Essa tábua aqui, ó. Ela tem... 18 centímetros aqui, ó. 18 centímetros de largura. É uma tábua normal de 2.4. E de comprimento, ela tem 70 centímetros. Tá? Então, galerinha, o que que vamos fazer aqui, ó. Eu fiz aqui um desenho aqui, ó. E nós vamos fazer uma pitesqueira com ela. É uma tábua de... De cacheta. Mas fiz esse desenho aqui, nós vamos recortar aqui agora. Tá? Aqui, ó. Ela tico-tico. A minha, como tá presa aqui, e eu vou utilizar ela amanhã no gabarito, eu nem vou desmontar ela, galerinha. Aqui dá um trabalhinho pra desmontar. Então, eu vou cortar aqui. Então, eu vou cortar ela aqui. E em seguida, eu já volto aí mostrando pra vocês. Tá? Então, galerinha, voltando aqui, ó. Já fiz o corte aqui, ó. Ficar tico-tico, ó. Na nossa tábua. Esse desenho aqui, esse pegador, galera, vocês fazem da forma que quiserem. Tá bom? Então, nós vamos aqui, galerinha. Vamos cortar isso aqui, ó. Tá muito grande aqui. Aí vai dar um cortezinho pra acertar, pra ficar mais show. Tá muito grande aqui. Na ponta aqui, galerinha. Eu dei um angulozinho, ó. Pouco. Né? Mas se quiser dar mais, eu faço até assim, ó. Lento, eu nem sofro muito. Vamos até pôr um angulozinho maior pra ficar mais bonita. Ó, eu coloco a madeirinha aqui, ó. Bem firme, segura firme. Pra não soltar, né? Vamos ver. Ele deu um angulo. Agora, galera, nós vamos fazer um furinho aqui, ó. Chega pra cá, Camilhinha. Aqui, galera, nós vamos fazer um furinho aqui, ó. Só pra dar um charme na peça. Só um charmezinho a mais, que eu gosto de fazer esse charmezinho. Olha só, galerinha. Já tá ficando bonito a nossa tabuinha. Aqui a madeira já tinha um furinho. Aqui eu vou passar uma broquinha de 10 depois aqui, ó. Já vamos aproveitar que a madeira já tá aqui e já vamos fazer. Vamos ver o vídeo que fica um pouquinho grande aí, mas vocês já vão ver como é que vai ficar. Vamos ver o vídeo que fica. É um furinho, galera, que se a pessoa quer pendurar ela na parede, quer fazer, a gente faz o que quiser. Aqui nós vamos passar uma lixadeirinha nela aqui rapidinho, só pra... Aqui nós vamos passar uma lixadeirinha nela aqui, ó. Aqui nós vamos passar uma lixadeirinha nela aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tábua normal passa óleo mineral o camarada que vai comprar uma tábua resinada ele vai encomendar ele não vai chegar assim aleatório comprando sabe ah eu vou pegar aqui eu vou comprar uma tábua ali vou pagar 400 500 reais nela não é todo mundo que faz isso quem compra uma tábua hoje galera pessoa quer uma coisa barata sabe então a tábua dessa daqui ó se eu for fazer essa de Muracateara ela vai me dar um custo aí de no mínimo aí é 50 reais né para mim vender uma tábua dessa tem que vender pelo menos por 100 e eu não vendo então galerinha não se apega nessas histórias aí vai fazer projetos que seja rentável então você pega 50 real fazer uma tábua de carne essa tábua a probabilidade dela ficar parada é muito grande o ano passado eu falei que o seu André do canal aí eu fiz aí galera 50 tábua sabe 50 tábua eu vendi 20 tábua o ano passado mas eu não vendi galerinha anunciei no smart place da vida facebook não consegui vender por eu vendi para os meus clientes que eu já tenho que vieram aqui compraram sabe e mesmo assim eu não vendi tábua cara uma tábua eu ganhei 20 reais por tábua esse negócio de tábua é complicado não é fácil então em invés de investir 50 real numa tábua para fazer uma tábua de carne compra cinco paletes faz cinco aparadorzinho daqueles que eu faço aqui aquele aparadorzinho se você vender a 150 reais você vai ganhar dinheiro tá bom é um pouquinho mais de mão de obra você entendeu eu vejo os cara fazer tábua aí fica meio dia alisando uma tábua papapá e vai vender por 200 também então o que que eu falo para vocês uma tábua é complicado de fazer e não é um produto rentável que vai te dar um bom retorno tá bom porque não é todo dia que você vende uma uma tábua então você fazer uma peça de palete uma peça diferenciada vai ser mais rentável tá bom galerinha então a prova tá aqui ó ó que tábua bonita você entendeu essa tábua aqui ó eu não vou conseguir vender ela por 40 50 reais eu calculei uns 35 reais entendeu então assim ó e é uma tábua que eu tenho um custo aqui ó brincando de vinte reais para fazer ela se eu vender ela por 40 eu tô ganhando aí 50% tá ótimo mas é difícil de vender não é todo dia eu vou fazer que eu vou botar na loja porque então vou botar na loja lá vai ficar exposto e aí o cliente vai chegar vai comprar vai ser estoque então galerinha mais uma vez não se apegue a investir em ferramentas que você não vai usar no seu dia a dia tá bom esse amigo aí que me ligou me ligou hoje ainda você entendeu porque agora ele tá sem dinheiro para comprar o material é tá lá com os disparado não tem venda para tábua então se atentem isso aí tá bom meus amigos então espero que vocês tenham gostado do nosso projeto aí que tava maravilhosa aqui ainda né vamos tá fazendo mais delas aí e só alegria então fiquem com Deus meu amigo uma boa semana cheia de paz alegria felicidade e foi